Fala rapaziada, começando em mais um vídeo pra vocês, se você é novo no canal como sempre deixa o nosso deixa o like né se é novo no canal deixa o like é deixa o like depois você se inscreve aí beleza no botãozinho vermelho bola o último vídeo aí a gente ia começar a fazer ali na meta a famosa metanfetamina acabei de ver o jogo aqui né como eu falei pra vocês tava aqui no barzinho joguinho foi massa pra ver a comemoração lá do time do corinthes ganhei o título vi até o juiz pulando mas segue o jogo vambora aí o negócio é o seguinte a gente vai ter que pegar mais metanfetamina se lembra que o cara deu deixa eu ver aqui o cara usou 34 metanfetamina mas a gente vai pegar mais cara pra poder vender deixa eu marcar aqui local é metanfetamina vamos ver processador campo tem que achar o campo cadê o campo 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 para de dar zoom campo que campo de metanfetamina vamos ver a gente quer é l bora lá o cara falou que dá muito dinheiro metanfetamina né então a gente já tá com o inventário já gigante lá né pra aguentar 160 kg e não tá tão longe daqui né no carro onde a gente tá a posição taninha é bonito mas vocês viram né bicho é lerdo velho aí vai quebrar nós vou tentar botar um turbo nele para ver se ele fica mais rápido cara mas o negócio é gastar dinheiro né velho acho que não vou gastar dinheiro com esse carro não tá ligado o que ainda tem que comprar mais um né para poder guardar o o dinheiro sujo e hoje os caras não aceita mais meta como assim eu vou chegar lá tá cheio de cara que a vida vai dar merda isso o negócio lá onde pegamento acho que lá não é sei ficar nesse cara pode roubar pode fazer o que você quiser com você lá vamos chegar lá a gente tem dinheiro na mão mesmo E aí e agora a gente já tá quase chegando é só virar direitinho aqui vamos torcer para não ter ninguém lá tá ligado se liga se liga eu vou ver que eu sou o pessoal normal aqui dentro da cidade vou passar aqui devagarzinho vou ver se tem alguém aí campearão tá ligado vou entrar vou entrar vou entrar o pneu desse carro aquele é muito sensível então eu posso ir muito rápido cara senão ele estoura vocês viram no último vídeo né o pneu estourou do lado eu não vejo ninguém ali hein vou estacionar meu carro aqui vou deixar bem pertinho né vou deixar bem pertinho né que eu não sou nenhum bicho burro vou deixar naquela entradinha ali o que é isso eu tô ouvindo o que é isso mano o que é isso mano tô ouvindo algum barulho estranho velho vou deixar o carrinho aqui vambora lá vai explodir não cara deixa meu carro aí mano aqui que a gente pega as metas vai colher vou pegar bastante aqui tá ligado pegar bastante que a gente vai quer ver olha o tanto de inventário ainda que tem ó 40 de 160 mano e a gente tá com aquele 104 taco aqui que o cara deu 100 para nós velho a gente só vai ter que comprar limonada velho o cara deu comida aqui para para alimentar uma cidade velho sem taco mano tá louco vou aproveitar e vou até comer um ali cara deixa eu pegar um taco aqui beleza mas é o seguinte eu vou esperar pegar aqui né que vocês sabem que vai demorar pra carai assim que terminar eu volto a la la vamos lá bom rapaziada voltando aqui cara meu deus do céu mano já passou quase 10 minutos que eu tô pegando aqui velho Depois essa porra não dá dinheiro Então vamos fazer o seguinte, peguei 205 Isso é louco 205 cristal Vamos fazer essa primeira leva Se der dinheiro, a gente pega e faz isso aqui Agora o negócio é que a gente tem que ir lá no processador No processador De metanfetamina Agora onde fica isso? Vamos ver agora L M P Processador de metanfetamina Tá aqui Bora lá Tá um pouquinho longe, lá na favela E eu acho que é lá na favela Que os caras tentaram me assaltar aquele dia, vocês lembram? Puts, gredo É tenso, mano Cada favela é de uma facção Então a gente vai ter que Meio que negociar com os caras lá Se eles forem tentar roubar nós Tipo Pagar uma porcentagem pra eles Alguma coisa assim, velho Aqui tem Acho que 3 ou 4 facção Esse cara é sinistro O bicho fica bem armado mesmo Aí fica tenso pra nós Mas a gente vai dar um jeito nisso Pode deixar Quase, quase A gente perde a A dianteira direita ali no carro Ah não Aí fica foda, né Que porra é essa, cara Caralho, a gente vai ter que ir correndo até lá Lá na garagem Puta que parê É, tá no caminho, né Fazer o que? Não tem o que fazer Vou ter que correr até lá, né Vem a polícia preparar nós aqui agora Então vamos indo Vamos correr até lá E assim que eu voltar Assim que eu chegar lá, né Aí eu volto Olha lá, rapaziada Voltando aqui Peguei o carro Peguei o carreto aqui Nesse cantinho Meu carro sempre fica guardado Nessa casa aqui, mano O dono da casa aqui é gente boa Deixa eu sempre botar meu carrinho aqui Então tá tranquilo Já marquei lá o local pra processar O cara ali O cara botou nos comentários ali em cima Olha lá Eu passei no curso da PM Qual o próximo passo? Olha, eu botei lá Virar Corrupt Puta, pô Já era Já furou o pneu Certeza Furou o pneu da frente Milagre ainda Que não furou o pneu Mas tá tranquilo Vamos lá A gente tá a um quilômetro Do lado do local Quer dizer, é um quilômetro não É um quilômetro da entrega, né Mas a gente não vai entregar ainda A gente vai processar a criança ainda Vamos olhar pros lados aqui O vôo de ficar lá na favela, cara Com esse carro O cara vai saber que tem alguém ali Então eu vou ter que deixar esse carro Em algum lugar Pra poder tá processando Essa porra dessa droga Acho que eu até sei, né Vou deixar sempre Eu sempre deixo meu carro no local ali Tem que deixar lá também Bem aqui na frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem um lugar pra guardar o carro E tá pertinho do lugar pra processar A gente tá tranquilo A gente tá trancando aqui Nosso veículo Agora vamos bora lá Só não pode ter Trombadinho aqui, velho O que que é de lá? O último vídeo lá O cara deu a carona E me ferrou, velho Ó, é bem aqui É bem aqui É por aqui que processa, velho Ó, processar metafetamina Porra, mano É aqui no campo aberto, tio A gente ferra com nós Vamos ficar aqui, ó Engachadinho aqui Ah, é, velho Caralho A gente envia uma metafetamina E ela vira duas, velho Nossa, não é pra gente ter pego aquilo tudo Não, o inventário vai encher, mano Eu acho Ó, fica olhando Ou não, né Vamos ver A gente já tá com dez metafetamina Isso aqui vai demorar, hein Nó Isso vai demorar demais Vai demorar uns dez minutos, cara Então assim que eu conseguir processar tudo aqui Eu volto Filha da puta Ele tem um filho da puta ali Não tem um filho da puta ali Nossa, essa daqui Ele vaza daqui, mano Eu, hein Vou ficar aqui, não Não é ruim Vou ficar aqui, nem fudendo, tio Vaza, 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 vaza Você é louco, mano Eu vou ficar ali, não, velho Já processei bastante Abre, 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 carro Abre, carro Tá louco, mano Demorei pra caralho pegar essas drogas Vamos entregar essas porra Depois processa mais Vaza daqui Você é louco, tio Saiu na É, ruim que eu vou dar uma mole pra esses caras, hein Jamais O cara com o carrinho todo escurinho ali Pá Enxerrando Vaza Vou dar sorte pra vaza, não Depois a gente processa mais Vamos vender esse aqui Vamos ver quanto que vai dar Eu tô com quase 200 processado já, mano Se não tiver mais do que 200 Então Vamos entregar isso aqui Vai demorar pra caramba Entregar isso aqui tudo, velho Mas se der dinheiro Se der dinheiro Tá valendo a pena O negócio é que a gente tem que entregar na cidade, velho Esse net é cheio de polícia Isso que é foda Já tem entrega ali na frente já E aí, tiozão Só der minha frente, velho Aqui na portinha, mano Meu Deus do céu Agora é a hora da verdade, hein Quanto a gente vai ganhar? Quê? Nossa senhora, mano O que a gente tava fazendo aquilo lá, mano? Que se comi só com 6, cara Com 6 negocinho Eu tô com mais de 200 aqui, velho Nossa, a gente vai ficar muito rico com isso aqui, velho Nossa, a gente vai ter que arrumar algum carro pra guardar A meta O dinheiro sujo Essas coisas, mano Tem que pegar lá depois Tem que lembrar disso Tem que comprar uma motinha, tá ligado? Nossa senhora Essa meta aqui vai salvar Nós, velho Você é louco Vai entregar mais 11, mano O ruim da meta É isso É entregar na cidade, cara É igual o corpo Se vinha a polícia Nossa, a gente tá muito fodido Então bota fodido nisso Muito, muito arriscado, cara Por isso você ganha muito, tá ligado? É muito arriscado Se a polícia vinha, como que a gente vai jogar isso aqui fora? Aí fica difícil Por isso que eu tomei que olhando pro lado Tá indo devagarzinho Não quero Nossa, tem que passar lá na frente Oh, caralho Ih, furou o pneu, ó lá Tô falando, mano Que porra de carro é esse, tio? Meu Deus, eu vou lá, ó Vou lá comprar essa porra agora Vou guardar, vou botar as coisas erradas nesse carro Vou comprar uma moto Ó, furou o pneu Meu Deus do céu, mano Vou aproveitar que não tem polícia aqui Vou aproveitar, mano Tem que aproveitar Tem polícia aqui não, né? Tem não Vou guardar o carro lá na concessionária Aí a gente pega Nossa, olha essa porra, velho O cara é louco, você viu, velho Vou guardar essa porra ali logo E comprar uma moto, velho Com a moto a gente vai mais rápido Guardar a veia Deixa aquele veículo lá Vou aqui pegar Vou comprar logo uma motinha Moto Agora é o seguinte Qual moto, mano? A gente tem dinheiro ali pra pegar uma motinha, né? Acho que eu vou pegar a Titã mesmo, hein, cara Olha o cara pucando o pneu Parece que é burro Essa aqui dá um pouquinho caro Mas a gente vai pegar depois Essas Não só pegar, mas só pra fazer entrega, né? Tem 15 motos Acho que a gente vai pegar ela, vamos ver Essa aqui tá 60 Essa aqui tá 85 Essa aqui tá 95 Essa aqui tá 160 mil Tá baixando Debaixar E aí, deu final E essa é a última Então vamos aqui em cima É, vai dar erro de novo Essa porra Quem ia passar por ele? Pronto, vamos pegar essa aqui mesmo Vou trocar a cor dela, mano Ela tem que ser essa porra aqui, né? Aí, pegando a motinha Agora sim, mano Ah, você é louco? Ficar aquele troço lá pro caminho Pelo toda hora Não que essa motinha aqui Ela é lerda, mano Ela não dá pra dar fuga, não Ó, é muito lerda Mas ela entra nos lugarzinhos mais Mais de boa Igual aqui, ó A gente pode entrar aqui tranquilo Só que a gente vai ter que entrar lá dentro Pra poder entregar Deixar a motinha aqui É, rapaziada Isso aqui vai dar um ono, hein? Pra nós, hein? Metanfetamina, tio Aqui Olha isso 10 mil já, mano Por que que eu não fiz isso antes, mano? Agora a gente vai conseguir pegar a casa lá, hein? Pode ser que a polícia não barrar nós, né? Vou torcer pra isso Mas que isso não ocorra Vou entregar mais 5 Olha, tem cara aí Por que esse cara tava ali, mano? Ele tava entregando também Vou ficar esperto com isso Os caras também tão entregando Nossa, dá pra ver os carros passando a mil aqui, filho Vambora, vambora E olha lá A gente já tem que entregar lá na academia, hein? Tô sabendo, rapaz Esses caras da academia ficam usando umas droguinhas, mano Olha só Que bando de safada Olha, nossa Nossa, deu uma cabeçada no poste ali, velho Ah, fecha aí, porra Tem que entregar aqui, mano Vou logar aqui Cadê? Ali Nem é nada de droga isso aqui, né? Olha a folhinha da criança ali Rapaz, isso vai dar um monte Deu, beleza Tá aqui encher uma coisa que dá dinheiro Cadê? Dinheiro sujo A gente tá com 20 mil já, mano E olha a tendimento de meta A gente tem 174 pra entregar Olha, aqui de novo O cara já gostou do negócio Olha, tem um cara entregando ali também, mano Se liga Eu acho que é aquele mesmo cara, né? Entregamos aí, pá O cara dele também tá entregando Ah, 30 mil, mano Agora vai dar money Agora eu gostei, agora eu gostei O que que tá fazendo aqui? Esse negócio de objeto tá me dando raiva já Cadê? Ah, mas tem que esperar a próxima, hein? Opa, mais 11 É, mano Que que é? Lavandeirinha aberta Interessado em chamar Olha só, mano OLX o cara Botou ali, ó Isso é bom, mano Isso é bom Fica aí Ixi, a gente tem que lavar Muita, muita, muita droga ainda, mano Isso é louco Agora dá pra comprar aqueles motão Aquelas casas, carro foda Interessados com essa Essa cedilha é tensa Interessados, meu Deus Já nem reparei isso O cara botou com essa cedilha, mano Caralho, que que é isso, mano Essa moto aqui é muito lesa, velho Caralho, é isso Dá pra chegar a 100 Meu Deus Já tomou, né, um couro da polícia Mano, eu juro que eu não quero nunca ver a polícia agora Olha lá o Mustang Vocês viram o Mustang? É aquele Mustang que roubou nós, mano Ficar esperto Ó, os pessoal ali da boate já pedindo mais, hein Então, bora lá, né Será que eles querem mais? Vamos dar mais pra eles, ó Toma aí, gente boa Será que vocês querem mais? Toma aí, mano Não tem problema não Só chamar nós aí de novo Que a gente volta aí tranquilo E eu já vou marcar a garagem pra ir guardando esse dinheiro, mano Eu não quero dar mole, não Onde tem uma garagem escondida É lá, ó Essa é a garagem escondida E tem alguém chegando perto aqui Vambora Ixi, a moto, mano Ah, não, tio Que que é essa moto, mano? Qual é ele ali? Não vou dar mole, não Caralho, a moto já tá morrendo, velho Que porra é essa, jovem? Eu tô achando que era o carro lá Você viu, mano Agora a moto também tá morrendo, ó Saindo fumaça Será que eu tô forçando muito o motor, velho? Eu, hein Essa cidade tá comprando moto de País do terceiro mundo, cara Que isso Agora a gente vai ter que ir ali, né A gente vai ter que guardar aqui Sabe por quê? Não, calma aí Tem uma entrega perto Mas foda-se Vamos guardar aqui Pra gente poder pegar Pra gente poder Guardar esse dinheiro, mano Cê é louco Vou pegar aqui a Santana Vou botar aqui No inventário de Santana Veículo Porta-malas Colocar Dinheiro sujo Quarenta mil Quarenta mil eitenta cinquenta Beleza Que que tem mais pra colocar aqui no Santana Cristal, né, mano Vamos botar esses cristal tudo ali Guardar esses cristal aí Baú cheio Vou botar cinquenta Será que vai cinquenta? Cinquenta foi Vou colocar mais aqui Mais trinta Vinte Vinte foi Vou colocar mais dez Opa Tá bom Agora vou guardar esse carro aqui Agora a gente vai pegar De novo A titãzinha A titãzinha ficou preta agora Agora sim, mano Agora a gente tá guardando Dinheirinho lá Deixa eu fazer assim Vou pegar quarenta mil e guarda Pega quarenta mil e guarda E assim a gente vai ter Bastante dinheiro Depois Que que eu vou fazer Eu vou tentar Entrosar com alguém aqui Que lava dinheiro Eu não vou levar esse dinheiro todo Assim, do nada Vou dar na mão do cara, né Pô, cara, me roube aí O que a gente faz? Vamos lá, né A gente vai conversar com o cara Pra ver aí, mano Tô com tanto de dinheiro ali Quanto tu cobra A gente faz um testezinho Primeiro Isso é louco Eu vou dar todo o meu dinheiro Na mão de um cara Depois a gente vai e me rouba Me ferrando Ainda nem sei, cara Provavelmente eu posso até Olha o cara aqui, mano Caralho Os caras aqui Gorda de droga, hein Está tudo entregando aí, mano Cê é louco 7.600 Só eu ali entregando o corpo Acho que não tá ganhando dinheiro, velho Olha isso, jovem Olha só Metafetamina reinando aqui na cidade, velho Vamos lá, vamos lá Quero mais um lugar Vai, mano Mostra aí, tio Mais sete Mais setezinho Vamos embora lá Que isso, velho Que susto Achei que tinha feito um barulho Nossa, tá dando uma travadinha, né, velho Acho que vou entregar essa aqui por último, hein Acho que vai ser a última entrega E a gente continua fazendo isso aqui no próximo vídeo, hein, velho Acho melhor, hein E assim já fica mais tranquilo Não tá entregando essa última aqui É provavelmente lá na academia de novo Mas o negócio é esse Agora a gente vai estar com o dinheiro, hein, mano Achamos realmente a fonte do dinheiro aqui agora Metafetamina, mano Só em cima do motão Tá dando uma travação E é bom que a gente já termina Vou ter que dar uma fechada no jogo, né Pra parar com isso Aí, vamos aqui, vamos entregar Rapaz, os caras aqui compram Mas acho que é pra revender, velho Ó, a lojinha Aí, tranquilão Agora a gente vai lá na Cadê? Na garagem Na nossa garagem, né Cadê a nossa garagem? Aqui, ó Vamos lá na nossa garagem Se aparecer um no meio do caminho A gente faz de novo Vamos lá Vamos lá na nossa garagem Deixa eu guardar a moto Ó, tem que treinar mais seis aqui Ó, um quilômetro Então, vamos bora lá Vamos aproveitar Vamos aproveitar Já que tá pertinho aqui Aí a gente aproveita e pega E a polícia bate de frente, cara Tomara que não E é lá de novo Lá na Uma boate, mano Que isso, hein Aquela boate lá tá O pessoal tá chapado lá, hein Ó, acabou de sair uma moto de lá Que isso, mano Moto com duzentos de caminhão, tio Porra, vou meter o pau nesses caras aí Ô, mano Se vocês querem ver logo essa porra aqui Eu já trago tudo de uma vez, mano Porra Ficar voltando aqui pra trazer pouquinho, pouquinho, né Olha aí, mano A gente tem que entregar de novo aqui, ó Tá vendo? A dura já deu certo, ó Viu? Só foi falar e já pediu pra pegar mais, véi Toma aí, irmão Isso aí, porra Não fica fazendo ouvindo toda hora pra cá, não Se quiser mais Agora a gente já tá com bastante dinheiro na mão de novo Bora lá guardar, véi Fala que eu tô sem capacete, tá ligado? Então vamos guardar esse negócio logo Antes que a polícia Antes que a polícia tentem entrosar aqui A gente já tá com o dinheirinho da hora Dinheirinho da hora, mano Vamos guardar essa moto A gente pega aqui o Santana Santana, veículo Porta mouse, colocar Cadê dinheiro sujo? Cadê dinheiro sujo? 27 mil e 500 Tá ótimo Guardar o veículo Tá aí, mano A gente já tá com quase 70 mil lá, cara Já guardado, mano E olha quanto que a gente tem aqui ainda de De meta pra entregar 124, mano E ainda tem mais um monte pra processar, véi Então é isso aí Amanhã a gente continua fazendo essa parada, hein Vamos arrancar muito dinheiro disso aí, beleza? Então espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreve no canal Se você não viu ainda a primeira temporada ainda dessa série Vai aí no canal e procura, mano Tá muito bom Tem 57 vídeos, cara A primeira temporada Então valeu, falou, fui Tchau, tchau, tchau